O renomado jurista alemão Dieter Grimm lançou ontem à noite na Biblioteca do Supremo a obra Jurisdição Constitucional e Democracia, Ensaios Escolhidos. O livro tem como coordenadores o ministro Gilmar Mendes e o professor Jorge Abult. Confira na reportagem de Renato Rosa. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, destacou a trajetória e a contribuição do jurista alemão Dieter Grimm. É um dos grandes constitucionalistas contemporâneos, um homem que tem viajado pelo mundo, tem relações próximas com o Brasil, amigo do ministro Gilmar, amigo meu querido de longa data. Foi juiz da corte constitucional federal alemã, é professor visitante nas universidades de Harvard e de Yale e, portanto, é um dos grandes nomes do constitucionalismo comparado internacional. A obra Jurisdição Constitucional e Democracia, Ensaios Escolhidos, é o primeiro volume da coleção Constitucionalismo Contemporâneo, uma parceria entre o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, e a editora Contra Corrente, coordenada pelo professor Gorges Abud e o ministro Gilmar Mendes, que ajudou na seleção de alguns artigos. Essa coletânea surge como uma relevante contribuição, imagino eu, para todos os acadêmicos e profissionais de direito. Temos em mãos uma seleção de grandes inscritos que possibilitam e facilitam o acesso pela Academia Jurídica Brasileira aos ensinamentos desse notável professor. Gitter discute o controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos em um contexto contemporâneo de ataque ao Estado Constitucional, disseminação do populismo e desinformação, discursos de radicalização, comportamento autoritário, entre outros fatores. O jurista ressaltou as dificuldades das cortes constitucionais no mundo e pontuou a situação do Supremo, que enfrentou tempos difíceis. Ele reforçou a importância da instituição e espera que todos os líderes encontrem nesse livro importantes textos, que serão uma forma de continuar o trabalho que fazem.